Fala galera do blog, beleza? Spider, mais uma sexta aí com vocês. Hoje eu vou fazer, não tem review né, como eu tinha falado, vou fazer aqui o vídeo do... falando um pouco mais aqui do sorteio do Robo Arguile, que a gente vai tá fazendo aí pra vocês. Vou mostrar ele aqui primeiro, o que é o presente que eu tô dando pra vocês aí, esse aqui. Robo Arguile, todo mundo conhece aí ó, tá a caixa, vai com duas mangueiras, o roche, o pegador e o corpo né. Esse aí tem uma novidade, ele tá vindo com as duas mangueiras, o que o outro não vinha né. E se vocês olharem aqui embaixo, ele já tem um difusor aqui nele né, pra poder facilitar. E é isso aí, tem até um leitor que falou pra mim que comprou, ele é aqui de São Paulo. Eu vou ver se eu faço a review com ele, eu não quis usar pra dar de presente novo pra vocês né, claro. Então eu vou ver se eu faço com ele pra poder divulgar melhor aí, como é que ficou esse novo Robo Arguile. A novidade é que tem a outra mangueira e já tem o difusor embutido. E também se você quiser usar uma outra mangueira, você pode comprar aquele adaptador, tira, coloca lá uma fancy que não vai ficar pesada, vai ficar tranquila. Vou falar um pouco agora da promoção, vocês viram aí o que eu vou tá sorteando pra vocês. Eu postei aí na segunda-feira as regras, como é que ia ser. Só pra lembrar, eu vou postar aqui embaixo de novo no vídeo pra vocês aí verem como é que é. Mas é simples, tá até aqui no meu computador, ó. Vocês vão entrar aí na página do blog do Arguile. Normal, vai curtir a nossa página, o pessoal já curte. Quero participar, tem um regulamento aqui, a hora que você aceitou, você já tá vendo, já tá aceitando o regulamento. E, simples assim, a gente vai sortear na segunda, ainda não tem horário. Eu vou ver com o Rafa, é pelo sorteime.com, né. Já tem 298 pessoas já que estão participando. E na segunda a gente vai mandando, quem curtiu a gente aí vai receber as informações e vai saber a hora do sorteio, até mesmo quem ganhou. A gente vai disparar pra vocês. E quando sair o ganhador, eu crio lá no próprio, no blog, o nome da pessoa e tudo lá pra vocês. Beleza? E outra coisa, eu queria comunicar a vocês aí que eu vou continuar viajando aí como eu sempre faço. E esse mês, agora e no outro, eu vou viajar com meus pais e a gente vai pra uns sítios, fazenda, onde não tem sinal de nada. Então, eu vou ficar sem gravar, eu vou ficar um tempo fora. Acredito aí que janeiro, fevereiro, devo voltar lá pra março. Então, queria agradecer o carinho de vocês aí, por esse tempo que a gente ficou. E, se Deus quiser, em março eu tô voltando. O Gregorace vai tá cobrindo aí as sexta-feiras aí pra mim. Até eu voltar aí. Beleza? Valeu, abraço e até semana que vem, né. Acho que não tem mais semana que vem, né. Até o próximo post. Valeu. Tchau.